Música A Secretaria Municipal de Planejamento realizou a terceira oficina do Comitê de Saneamento. O evento apresentou previsão dos planos municipais de saneamento básico e gerenciamento de resíduos sólidos. Paulo César, qual a importância de estar representando o SAI nessa oficina? A importância é muito grande, principalmente porque é um assunto extremamente importante para o Brasil hoje, que é a definição das diretrizes que vão compor o Plano Nacional de Saneamento. Cada município é obrigado a elaborar seus planos em que são verificados situações de água, esgoto, águas pluviais, resíduos sólidos. Então, tudo isso aí é definindo um cenário de como está a situação atual, fazendo avaliações de possíveis cenários também e definindo quais seriam os prognósticos de como vai estar ou como se pretende ter o saneamento daqui a 20 anos. Então, é uma situação extremamente importante porque ela vai ser um dos pré-requisitos para que a gente consiga ter eventuais financiamentos para o sistema de saneamento. O município que tem o seu plano definido, que tem uma noção exata do que está acontecendo no seu município em relação a água, esgoto, águas pluviais, resíduos sólidos, ele passa a ter, através desse conhecimento, uma oportunidade de estar pedindo recursos dentro de um conhecimento profundo de como está o seu município, a sua área de atuação. Então, esse seminário em si, que além da parte técnica, dos técnicos que estão envolvidos, tem uma participação muito grande da sociedade, através de todos que participam aqui no município, ele vai trazer um plano extremamente consistente e um avanço de volta redonda em relação ao cenário de saneamento no país. Os planos foram elaborados pela empresa Ecologos, que tem vasta experiência no assunto. O plano de saneamento e de gestão integrada de resíduos sólidos, que são dois planos na verdade, ele para a cidade tem como importância porque é o momento que a cidade passa a estabelecer metas para o cumprimento da questão de saneamento para os próximos 20 anos. Não se pensava saneamento de forma integrada com demais componentes urbanísticas. Hoje, em função da legislação federal, que eu citei anteriormente, o município tem a obrigação de estabelecer metas para cumprimento, metas para melhoria do sistema de saneamento para os próximos 20 anos. Por conta disso, por ser uma demanda federal, uma obrigação federal, os municípios têm que elaborar esse plano, especificamente, volta redonda hoje já está na fase final de elaboração desse plano, e por conta da elaboração desse plano, o município passa a ter acesso a recursos federais, passa a ter disponibilidade de obtenção de recursos federais para investimentos de saneamento. Sem o plano, o município hoje teria dificuldades ou impossibilidade de conseguir recursos para investimento em saneamento. Legenda Adriana Zanotto